Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou filmar pra vocês umas comprinhas que eu fiz pra casa. Algumas eu comprei na Avon e algumas eu comprei no Extra. Bom gente, pra começar eu quero mostrar esse escorredor de prato. Comprei na Avon R$29,90. Ainda tá com etiqueta, ó, acabei de buscar na casa da minha prima. Aí aqui é pra colocar copo, aqui pratos, colheres e aqui prato também e aqui dá pra colocar mais copos. Então pra gente que somos só em três, né, acho que é legal aí, bem pequenininho, mais portátil. Porque a minha sogra deixou esse, gente, mas ele é muito grande, né, e aí a gente acaba enchendo de louça e a minha intenção é estar sempre secando e guardando. Então quanto menor, você acaba se organizando mais, né. Então eu decidi comprar esse também pela questão da decoração, ó, eu tô fazendo preto e vermelho. A decoração da minha cozinha. E aí eu gostei dele por ser pequeno e por ser preto. Eu queria vermelho, mas, né, como eu não achei, comprei preto mesmo. Aí eu encomendei também esse porta-óleo, que eu vou até estrear. Ó, gente, vocês colocam o óleo assim, ó. Se eu não me engano, ele foi 12 reais. Vou conferir depois, mas foi 12, eu acho que foi 12 reais. Aí você coloca o óleo e na hora que você for despejar, tá vendo, você segura aqui e só despeja. Aí é pra ver se eu acho também pra pôr na caixa de leite e pra colocar no azeite. Eu acho que pra azeite eu acho que vai ser mais difícil de achar, né. Mas comecei com esse aqui, achei bem legal e bem baratinho, né, gente. 12 reais, não tá caro. Ó, gente, ele é da Plaisútil. Não sei se dá pra vocês verem aqui. A marca tá aqui, ó, Plaisútil. Acho que não vai focar, né. Mas ele é da Plaisútil, tá? Vamos ver se tá marcando por isso aqui. Mas eu acho que foi isso mesmo, foi 12 reais. No catálogo da Moda Casa da Avon. Deixa eu ver que marca aqui é esse. Esse não tá marcando a marca, não tá mostrando a marca, mas aqui tá escrito Avon. Então eu acredito que deve ser da fabricação da Avon mesmo. Aí, gente, na Avon também. Eu pedi esse ganchinho, vou abrir pra vocês. Bom, gente, esse é um organizador de xícaras, tá? Ele não tem marca na embalagem, então acredito que ele seja da Avon mesmo. Próprio da Avon, né. E aí ele é bem simples de usar, você não precisa furar com parafuso. Você só pega essa peça que vem junto, encaixa aqui. E aí essa parte você vai encaixar na prateleira e aqui você vai pendurar as xícaras. Eu tenho algumas xícaras pequenas aqui e vou usar pra pendurar aqui mesmo. Achei bem bacana, bem prático, né, gente. Eu comprei esse aqui de colocar colheres. Porque mesmo tendo esse que cabe, não cabe todas, tá, gente. E esse aqui, se você colocar colher de pau, concha, ela fica caindo. Então isso aqui é ideal, você pôr concha, essas colheres maiores mesmo de tirar comida, né. Aí eu paguei R$7,00. Achei bem baratinho. Ele é da Sanremo. Tá aqui a marca, acho que não vai dar pra ver. Não está escrito aqui, Sanremo. E eu achei bem prático e bem... No extra também, gente, eu achei essa caixa organizadora da Fulandec por R$11,00. Muito barato, porque normalmente ela tá R$60,00, R$50,00. E eu achei por R$11,00 aí promoção pra acabar o estoque, né. Foi a última. E aí eu já peguei correndo. E uso ela no banheiro. Coloco papel higiênico, alguns produtos de limpeza de banheiro. E deixo lá no banheiro mais organizadinho, né. Achei que... No extra também, eu achei essa caixa organizadora por R$4,99. Também na Fulandec. E tem esses detalhes aqui, tá vendo? Tem um ótimo acabamento. Essa parte de dentro, ela sai. Tá vendo? Ela sai, aí você pode dobrar se você não estiver usando. Mas, né, o ideal é usar. Pra você manter a casa organizada, tudo no seu devido lugar. Então, super compensou, gente. De R$50,00 eu só paguei esses R$4,99. Também na Fulandec, no extra, eu achei essa caixa organizadora de meias e calcinhas. Ou o que você quiser. Né? Você pode pôr cinto, pode pôr qualquer coisa, ó. Ela tem esses compartimentos assim. Aí eu uso pra pôr meias e calcinha, né. Eu paguei R$7,99. Também no extra. Também na Fulandec. Gente, super compensou. Fiz a festa na feirinha do extra. Comprei de tudo um pouco lá. E foi uma... Antes de finalizar o vídeo, quero mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. Tá vendo? Eu poderia colocar até mais xicrinhas lá atrás. Mas por enquanto eu só tenho essas mesmo. Ficava em cima da mesa e aqui eu achei que ficou bem melhor. E os pirex eu deixei aqui em cima dos pratinhos. Bom, gente. Aqui, ó. Eu acabei de lavar a louça da janta. E aí eu já estreei, né. O escorredor. Tá ali o copinho que o David tomou suco. O pratinho dele. O meu do Everton e as colheres que a gente usou na janta, né. Aí essa xícara também tava suja. Eu lavei, já ponho ali em cima secando. E as panelas e as tampas eu já sequei e guardei. A intenção desse... Desse escorredor é exatamente essa. Deixar escorrendo apenas, né. O que... O que a gente usou agora. E eu posso deixar pra amanhã só escorrer e guardar. Porque, gente. Com o outro escorredor, eu acabava empolhando a louça ali, né. E a minha intenção é tá sempre deixando a cozinha. Bem organizada, com as louças sempre guardadas. Eu não quero ficar entulhando louça, 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 entendeu. Eu quero tá sempre secando e guardando. Então, um escorredor pequeno me incentiva a secar e guardar o que não cabe. E deixar ali só o que... O básico mesmo, que é os pratinhos ali. Que provavelmente eu vou usar amanhã no almoço de novo. Os gafos também eu vou usar amanhã. Então, é uma coisa mais prática pra mim, né. Eu achei. Eu fiz uma comprinha na Abelha Rainha, com a minha prima. Só que eu acho que ela mandou dia 16... Vai mandar dia 16 o pedido. Ela vai mandar os pedidos dia 16. E aí, eu acredito que só chegue na outra semana, eu acho. Eu não sei como funciona a Abelha Rainha. É a primeira vez que eu tô encomendando, né. E foram produtos de limpeza diária. E aí, eu comprei também a Natura e a Avon. Produtos de cuidados diários. Aí, assim que chegar, eu vou juntar tudo e fazer um vídeo só. Tá bom, gente? Pra vocês aí, mostrando os produtinhos que eu comprei. Que eu sei que vocês gostam. E é bom até pra comparar preço também, né. E como são marcas populares, vocês podem estar pedindo aí na... Então, esse foi o vídeo de hoje, né. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.